Quando o coração arde, os pés partem. Então nós estamos indo para servir, né? E acreditamos assim que se Deus deu essa missão, Ele vai estar lá nos apoiando em tudo e vai nos providenciar o pão de cada dia. Nós temos assim, nessa caminhada, a gente foi aprendendo que não somos nós que mandamos em nossa vida, sim Deus, né? E nós temos um lema com a gente que é onde Deus mandar, nós iremos. Onde mandar, eu irei. E é isso que nós estamos fazendo. Indo para a gente poder ajudar, servir, porque nós recebemos tantas graças. Temos uma família, temos a nossa casa, sempre tive um bom emprego, onde pude dar tudo que meus filhos, na medida do possível, precisavam, precisavam, que nós precisávamos. Então, com isso, é uma gratidão a Deus. Por isso que nós estamos indo. Aonde mandar, eu irei. Então, é igual, tudo tem o lado bom, o lado ruim, né? Que a gente não pode imaginar qual é o tamanho da saudade de ficar longe, né? Porque a gente nunca ficou, né? E como a gente convive todo dia, então, uma conversa, uma ajuda, uma pergunta, isso faz muita falta, né? Ainda mais dos nossos pais, né? Eles amam o que eles estão fazendo. Eles não estão indo para passear, não estão indo com o propósito de fugir de algo. Eles estão indo em busca de algo novo. Isso é totalmente diferente, na verdade. Então, eu acredito que vai ser uma história muito bonita. E apesar de a gente sentir saudade, querendo ou não, são nossos pais, né? A gente vê ali todos os dias, sem palavras para descrever mesmo o pai e a mãe, enquanto eles ajudam a gente. Então, vai ser algo bom até para o crescimento pessoal da gente, como família. Eu me chamo Mariana, né? Eu sou a noiva do Christopher. Nós estamos juntos há seis anos, que eu participo dessa família intensamente, eu posso dizer. Porque eu fui acolhida, assim, com muito amor e sempre me senti muito bem no meio deles. E esse ano, quando a dona Márcia chegou para mim e falou, né? Que estavam indo para a África, meu coração gelou um pouquinho. Porque, desde o dia do noivado, ela se fez muito presente, né? Nas decisões e participando das escolhas e tudo. E ela falou, mas filha, como que a gente vai fazer agora? Próximo do casamento, perto do grande dia, nós não estaremos aqui nos últimos meses. E eu só falei para ela, olha, vão com Deus, que é o sonho de vocês, né? Se foi agora, é porque precisava, porque Deus queria que fosse assim. A gente sempre conversava, a partir do momento que a gente teve uma caminhada aí, a gente sempre dizia assim, puxa, um dia a gente quer ir para a África. E daí, o Pércio, um dia, conversando com o Dom Sérgio, ele disse assim, ó, Dom Sérgio, a gente sonha, mas hoje eu ainda trabalho. Mas o dia que eu me aposentar, né? Quem sabe a gente se coloca a serviço, né? E daí, Deus nos abençoou, que em agosto do ano passado, o Pércio se aposentou. E daí, Dom Sérgio olhou para nós, né? E disse assim, e daí, Pércio, vamos para a missão, né? Lá em Guiné-Bissau? Daí o Pércio disse, ah, então vamos, né, Dom Sérgio? Então, mas... É o que eu coloquei naquele dia, por ser uma missão muito grande, então eu coloquei assim, a gente quer ir fazer uma experiência para ver se realmente a gente consegue ajudar em alguma coisa. se a gente não conseguir, não dá para a gente ir assim, de vez, dizendo, ah, vou ficar três, quatro anos, porque a gente é um lugar todo diferente, uma cultura diferente, né? Então nós também temos que se adaptar. Então esses três meses é a experiência para a gente dizer sim ou não para mais três anos. A gente acredita mesmo na gratidão, porque Deus sempre nos deu tudo. Nós somos um casal que não podemos reclamar, né? Então é gratidão e ir ao encontro do outro, né? Então é gratidão a Deus, é uma forma de dizer para Ele muito obrigado pelos filhos que o Senhor nos deu, pela casa, pelo trabalho, né? E pedimos saúde, né? Porque a saúde é que vai nos sustentar nessa missão, isso é com certeza, né? E vamos com muito amor no coração. E eu tenho comigo que quando você tem amor no teu coração, ele transborda. E quando ele transborda, ele atinge a todos que estão à volta. E realmente eu estou levando muito amor no meu coração, né? E quero transbordar esse amor naquele lugar, com aquelas pessoas, né? É o que eu espero, assim, é o que eu estou levando mesmo, é esse ardor mesmo no meu coração.